Música 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 Os 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente foram celebrados em uma sessão especial na Assembleia Legislativa de Mato Grosso O ECA foi criado por meio da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 Preveu uma série de direitos para as crianças e adolescentes além de deveres para as famílias Os principais avanços, a garantia de que criança tem direito à educação Então nenhuma criança pode ficar fora da sala de aula Antes do ECA nós não tínhamos isso E com o ECA isso foi garantido A inclusão, as crianças e adolescentes com deficiência física O autismo, a primeira infância O atendimento médico e hospitalar com prioridade absoluta A destinação de recursos que a lei prevê Que você, no seu orçamento municipal Ao invés de você se preocupar com um asfalto E priorizar a implantação de um setor de pediatria Tem que implementar o setor de pediatria Então tudo isso é originário do Estatuto da Criança e Adolescente O ECA é o principal instrumento normativo do Brasil Sobre os direitos da criança e do adolescente Trata como crianças quem tem até 12 anos incompletos E como adolescentes quem tem entre 12 e 18 anos Na sessão especial foram homenageados profissionais que atuam para garantir o cumprimento do Estatuto O requerente foi o deputado Sebastião Rezende Nós inclusive criamos aqui uma Câmara Setorial Temática Para discutir o grande problema que nós temos ainda Que é essa questão do tráfico de pessoas E nesse tráfico envolve inclusive crianças O que é sério, o que é algo que nos aflige E nós temos tido uma discussão muito firme nesse sentido Porque nós precisamos envolver todos os segmentos da sociedade O poder público nessa discussão Porque nós precisamos ter uma política pública voltada A erradicação total desses absurdos que nós temos E quando nós realizamos essa sessão solene Na realidade nós estamos homenageando pessoas que têm trabalhado nesse sentido De fazer com que esses problemas sejam minimizados no nosso estado Mas também estabelece um alerta Para que nós continuemos nessa luta firme e forte Porque nós sabemos que precisa avançar muito na proteção da criança e do adolescente Apesar do clima festivo, o evento também serviu para tratar dos desafios no cumprimento do ECA Cleiton é conselheiro tutelar em Cuiabá Ele conta que ainda enfrenta resistência de alguns pais e responsáveis Acerca das medidas do estatuto Também aponta as principais violações de direitos Investigadas na região em que atua Ainda enfrentamos essa resistência por parte dos pais O responsável que de uma certa forma falta com o seu dever Falta com a sua responsabilidade, com negligências, com o seu filho Mas quando a gente vai ali atuar, fazer aquela visita para acompanhamento Quando a gente recebe uma denúncia A gente ainda tem sim essa resistência Porque o pai tem aquela situação Se eu não bater, se eu não fazer isso, na rua ele vai apanhar E não é assim, na verdade o ECA prevê que a criança tem que ter o desenvolvimento saudável, sadio Que os pais assumam a sua responsabilidade Mas não com violência, não com agressão, não com maus-trato Mas que assumam a sua responsabilidade de fato Educando o seu filho Assumindo ali a responsabilidade no geral Tratando-se de unidade escolar Que é onde a gente tem muita demanda também na unidade escolar A falta do afeto dos pais Acompanhar os filhos na unidade escolar Simplesmente entrega lá, deixa lá E pensa que a unidade é responsável Além da educação, educar e fazer ainda mais E a gente vem enfrentando essa série de desafios Mas acima disso a gente tem tentando remediar, intermediar, conversar Fazer os pais entenderem que a nossa maior preocupação É com que aquela criança, com aquele adolescente, com o filho, a filha daquele pai Ele cresça saudável Na avaliação do Procurador de Justiça Investir nos conselhos tutelares é fundamental Os conselhos tutelares Tem município do estado de Mato Grosso Que remunera um conselheiro tutelar com salário mínimo É um órgão que fica o dia todo à disposição da sociedade Para atender as famílias, as crianças, os adolescentes Então tem que mudar a mentalidade Existe ainda muita dificuldade da implementação dos conselhos de direito Dos fundos municipais Então eu vou abordar essas questões, esses temas E espero que a comunidade e o Brasil de uma maneira em geral Entenda que precisamos avançar cada vez mais Homenageada na sessão, a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso Aproveitou a oportunidade para apresentar uma sugestão ao parlamento Um dos desafios, inclusive, é a legislação E nós dependemos dos legisladores para que haja, de fato, esses avanços Hoje nós vamos propor aí uma ação concreta Porque não é só festejar, é realmente sair com algo de concreto Para a estudante Paola Oliveira, é preciso ampliar a conscientização acerca do ECA Justamente entre as crianças e adolescentes Ela integra o Conselho da Criança e do Adolescente E foi homenageada na sessão Na ocasião, ressaltou que eles reconhecem que também têm deveres Mas os pais e responsáveis precisam ter mais cuidado com as formas de cobrança Eu não acho que seja uma melhoria no ECA, na lei Mas eu acho que seja uma melhoria com a sociedade De respeitar, de obedecer mais a lei De saber que os adolescentes e as crianças também têm direitos Também têm deveres E que a gente precisa ter essa atenção Porque principalmente nos tempos de pandemia, nos tempos de agora Muitas crianças foram afetadas por falta de respeito à lei do ECA E eu entendo que os adultos principalmente precisam ter entendimento Para ensinar as crianças a elas entenderem Que elas também têm direitos a serem exigidos O requerente da sessão destacou que é justamente a Casa de Leis O palco para essas discussões É importante que nós tenhamos sim uma frente parlamentar nesse sentido Para fortalecer essas ações São políticas públicas que precisam serem fortalecidas Porque, olha, envolve aí, por exemplo, Secretaria de Assistência Social Secretaria de Saúde Secretaria de Segurança Pública Então, a nível de Estado Nós temos aí um pool de secretarias Que podem ser trabalhadas Para minimizar esse efeito aí Que nós até falamos agora Dos dramas que nós temos vivido aqui Com os abusos Que crianças e adolescentes têm sofrido Legenda Adriana Zanotto